E como o Natan Queiroz falou, surfa nessa onda com a gente que é sucesso, é Betvip Então agora, 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 ele aponta na reta oposta A torcida já vai ao delírio, é o doutor Emerson Lira O Luan é o top 2, o Luan é o top 2, Luan tem a última chance Deixa eu ver, tranca a porta, não perde mais Emerson Lira campeão Ele é campeão, ele é campeão Da categoria, da categoria 230 Emerson, seja louvado Emerson, Luan, pode meu irmão, Luan meu irmão, olha pra mim, para aí Você ainda tem muito a correr, muito a aprender, ok? Desafio? Gostei Tá aí, tá aí, o Luan Queiroz Natan Queiroz, é Betvip, cadê Hudson Lima? Cadê Hudson Lima? Ó, é com você aí, meu locutor Ao vivo pra todo mundo, né, meu irmão? Ao vivo pra todo mundo Que massa Vamos agora para...